Fala aí pessoal, beleza? Lazaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo vamos falar sobre os novos DMEs que saíram Tem bastante coisa para a gente poder abordar Vamos falar um pouco sobre o mercado Vamos falar como fazer esses DMEs mais barato também, beleza? Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora E quer saber tudo sobre novos DMEs dentro do FIFA Ultimate Team Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais Rapaziada, já estamos aqui com a nossa tela do Futibim aberta E aqui está ele, o terror de todos Footfreezy Party Bag Esse DME que para a maioria da galera foi uma merda E olha só, quem assistiu o vídeo aonde a gente abriu esse pacote Caralho, mano, foi frustrante demais, velho Foi frustrante demais Eu tirei uma carta que vale 20 mil, mano Tipo, não faz sentido, velho Mas olha só Eu não quero fazer esse DME Mas se chegarmos aí a marca de 100 likes 100 likes nesse vídeo Eu vou fazer essa porra Então, provavelmente esse vídeo deve ter aqui umas 200, 300 visualizações Eu acho que dá sim para chegarmos aí a 100 likes Se você quiser me maltratar Se você quiser me judiar Deixa o like aí Porque eu vou fazer e trago no vídeo de amanhã Beleza? Vamos falar sobre esse DME Lázaro, vale a pena fazer? Não vale a pena fazer? Mano, é um elenco 84 Que olha só Olha só Vamos supor Vamos pegar aqui, ó O Roberto Firmino Não, o Roberto Firmino é normal, né? Ó, o Firmino são 4, são 5 DMEs, mano É 1 DME a menos para você fazer, entende? Vamos pegar aqui um Icon Quanto que está os Icons para fazer? Ó, os Icons aqui, ó O Iero São 6 DMEs para fazer É 1 a menos, tá ligado? Deixa eu ver aqui se tem Qual DME que tem aqui Tem Silver Como é que é? Um pouco baratinho Um baratinho Deve ter aqui Um 84 Vamos ver se daqui Se é 84 Nossa, 80 Vamos ver aqui 84 É o DME É o segundo DME É o terceiro, né? É o terceiro DME Mais caro, mano Para fazer o Iero Mais aqui Aqui 80 Fácil 84 85 E 86 Então assim É um DME a menos, cara Se você for fazer o Iero Que é tipo É garantidaço Garantidaço Não sei, tá? Não sei Se vale a pena Você tem que analisar o seu caso Eu faria pela diversão E pela zoeira Porque eu tenho certeza Que eu não vou tirar porra nenhuma Enfim Fica aí A seu critério Tá? Todos esses DMEs aqui Família Todos esses DMEs aqui Qual é a melhor forma De fazê-los Mais barato? Tirando esse Ou melhor, né? Tirando do footfreeze Que deve acabar São dois dias Para fazer Todos os outros aqui Tem bastante tempo São sete semanas Não faça agora Não é questão de valer a pena Ou não valer a pena É questão de não fazer agora Por que que você não deve fazer agora? Quer ver? Deixa eu mostrar pra você aqui O mercado É... Aqui Vamos pegar os 84 Por exemplo Vamos pegar aqui O intermediário, tá? Não vou pegar uma carta Muito ruim, não Vamos pegar o Witzel aqui, ó Vamos pegar aqui os 84 Vamos pegar aqui, ó O 85 Não vamos pegar uma carta Muito ruim, não Vamos pegar uma carta Intermediária aqui, tá? E os 86 Os 86 também Vamos pegar o Degeia, tá? Que apesar de ser goleiro É uma carta que vai dar pra você ter uma noção Olha só o Witzel 84 É uma carta que saiu Né? Quer ver? Novembro, novembro Aqui, ó Dezembro É uma carta que saiu de 4 De 5 mil coins, tá? Vamos arredondar pra cima aqui Pra 7 mil coins Então a carta aqui tá Já tá inflada O Mertens A mesma coisa Olha só O Mertens Tava 12 mil Apesar que subiu bem pouquinho, né? Quase nada Comparado ali ao overall Bem pouquinho O Degeia O Degeia já subiu um pouquinho mais Tava passando ali no PS4 Cerca de 20 mil Então, não Nem subiu tanto assim, não Né? Nesse Nesse evento, tá? Mas lá no dia 12 de dezembro, por exemplo Também estava É... Tava 17 mil O que que eu tô querendo dizer aqui? Antes de começar aí Esse footfreeze, né? Que substituiu o footmans O mercado estava bem mais baixo E é tendência que isso aconteça Após o término do footfreeze Após o término Dessas Dessas datas festivas De fim de ano Então, essa é a ideia Espera mais um pouco Por quê? O que que pode fazer o mercado Subir bastante, galera? Os DMEs Os eventos, né? Dentro desse FIFA Estão muito... Como que eu posso te explicar? Estão ruins E não tem aquela carta Que a gente vira e fala assim Porra, essa vale a pena fazer Não tem esse DME, né? Não é só carta Não é só DME de jogador Tô colocando DME de uma forma geral Não tem, cara Não tem Então, a tendência É o que o mercado fique Demore bastante pra oscilar, né? Aí tem Acaba tendo esses picos aqui É um pico igual o do Mertens Que, porra, é uma carta Boa pra caralho E qual que é a minha ideia pra vocês? Espere passar aí Essas datas festivas, tá? No iniciozinho do ano ali Acredito que lá pro dia 3 Dia 5 O mercado já começa a cair Porque Não teremos mais esses DMEs contínuos E sem DMEs contínuos Não há por que Os preços das cartas Continuarem subindo Outra dica muito importante Pra quem for fazer esses DMEs Vem aqui, ó Aproveita agora, mano E usa tudo que você tem no seu clube Pra fazer esses DMEs aqui, ó Aqui, ó Melhoria, ó Escolha de um jogador Esse é muito bom Pra se fazer Escolha de um jogador 80 80 mais Melhoria dupla Pode ser Melhoria 81, 87 Tá? Esses DMEs são muito bons Porque imagina só Se você tira uma carta 87 Mano, você faz praticamente Qualquer DME Te ajuda, né? Não é que você faz Mas te ajuda a fazer Praticamente qualquer DME E dependendo do overall Se você for entregar aqui Seria o que? Seria o overall Aqui não tem nem overall, né? Aqui só fala que é... Eita Só fala que é ouro Melhoria dupla Deve ser um overall 80 Melhoria dupla 81+, É, são sete raros Mas também não fala Acho que é a 81 A 87 Essa daqui deve ter um overall Um pouquinho maior Porra, mano, o GG Nem precisa esquentar a cabeça Por quê? É pegar o lixo que você tem No seu clube E entregar nesses DMEs Importante Se não me engano Esses DMEs estarão acabando também, tá? 23 horas 23 horas ali Para serem finalizados Então Aproveitem o mais rápido possível Falando sobre os DMEs de Icon Deixa eu voltar aqui para o Futbin Eu acho melhor fazer pela tela do Futbin, tá? Falando aí sobre os DMEs de Icon O Iero É uma carta Que parece interessante Vamos ver se mostra o preço deles agora Ainda não tem, né? Tem só o do Fernando Torres É, acredito que eles devam estar aí Mais ou menos o mesmo preço, tá? Na casa de 1 milhão cada Tá caro Tá bem caro Pelo momento De De mercado Eu não faria nenhum deles Sabe por quê, galera? Porque assim, ó Vamos pegar aqui o atacante, tá? Vamos pegar aqui o Fernando Torres Com 1 milhão? Com 1 milhão, mano Você compra o CR7 Acho que é 1 milhão não, né? Mas daria para fazer alguma coisa do tipo ali Vamos ver o que ele tem Ele é 4x4 Então assim, não tem 5 de estrelas E nem nada Eu acho que Cara, não tem porquê Cadê? Vamos comparar ele aqui com o CR7 Eu só quero ver o preço, tá? 910 Ah, diferença de 100k Diferença de 100k Você compra o CR7 Que no meu ponto de vista É uma carta bem melhor Do que o Fernando Torres Além disso Não compre o CR7 agora, tá? O CR7 está aí, ó Em queda livre, mano Espera Espera o evento dos TOTS Que deve ser iniciado aí Na primeira, segunda semana de janeiro Espera Não é hora de comprar carta Somente para quem joga competitivamente, tá? Fora isso Não acredito que seja inteligente Então Analisando dessa forma, mano Se o Torres não vale a pena O Hiero, eu acho que Vai ser praticamente a mesma coisa, tá? É um zagueiro bem lento Bem lento mesmo Será que é isso? Ah, não Isso que é o preço dele, né? Ele deve sair aí Na casa de uns 500 Não é Uns 500 mil coins, cara Deve sair muito mais caro Do que isso, não Ah É um bom defensor? É um bom defensor Defensor Mas vai pecar muito Nesse aspecto aqui E levando sempre em consideração Que é uma carta inegociável Porra Enjoei desse cara Esse cara não está rendendo mais No meu time O que eu vou fazer agora? Senta e chora Porque não dá para você fazer Mais nada A não ser Sentar e chorar, mano Ou então você entrega ele Em um DME Lero, lero Qualquer aí Ah Cara É isso Sobre esses DMEs Ah Tem aqui, né? Os DMEs aqui De De empréstimo De cada uma dessas cartas Infelizmente Infelizmente não veio aquele DME Footfreeze Footfreeze Challenge Para a gente poder ganhar Bastante coins Eu investi bastante Da noite de ontem Ah Investi mais de 100 E Investi mais de Mais de 100k Tranquilamente E espero vender aí Durante a semana Com pelo menos 100% De lucro Ah Basicamente é isso, tá? Se ficou alguma dúvida Ou se ficou algum comentário Deixa lá No campo dos comentários A gente vai se falando Se você quiser mandar O seu packzinho Do footfreeze Puttybag Para a gente poder abrir Vai lá no grupo do WhatsApp Eu vou deixar o link Nos comentários Fixado aí Nos comentários Para você fazer parte Do grupo do WhatsApp Eu sou o admin Do grupo Me chama lá Que a gente combina Se você for PS4 Beleza? Se você for PS4 A gente combina Para eu prejudicar Aquela Aquele Openpack Da sua conta Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Forte abraço Tchau Fui